Música De novo! Eu não escutei nada! Eu não escutei nada! De novo! Eu não vou fazer a decisão! O melhor é que eu vou sempre pulando! Eu não vou perguntar como faz a decisão que eu não sei! Você também! Eu posso com a vida de mim por mim! É ela que gostou! Um, dois, três! Pelação de cima! Alfa Milaz! Pelação de cima! Alfa Milaz! E está a salí! No pancás me destino! Para de! Cheio de! Jardim! Eu sou o meu fã! É isso aí! Não, não, não! Eu sou o meu fã! 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 Tem sido adiposo e no músculo também Pra entrada de glicose Não tem pra ninguém ligar E a insulina No seu receptor E pra sair glicose Se liga ao seu soltador, do diabético tipo 1, isso não ocorre não. Ele não tem insulina de cada supressão. Quem avisar de mulher não esqueça de eu e vão. Pra acabar com a barriguinha, só com muita variação. Quando a glicose entra na célula, começa a glicose no citoplasma. Glicose é só que nasce em vão, compara a glicose sensual, é assim que começa a fazer preparatória. Em classe sensual e somerizada. Ciclomação de frutose sem esforçado. Postulização com o caso de ADP, faz um ser de forçado pra você. Pela ação eu faço fruto de Brasil. Fim, eu sei de forçado. Só tem que ir pra gente pela aldolase. Ciclomação de frutose sem esforçado. Tinha em troca, se acertou na cruzada. Comensíveis, coro mais superácea. Ciclomação de frutose sem esforçado. Ciclomação de frutose sem esforço sem esforço sem esforço sem esforço. Ciclomação de frutose 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 sem esforço sem esforço sem esforço. Cadê o fã? Cadê o fã? A bebê mais etanol, CO2 e NADH Também produz a leventura, para cerveja fermentar Agora é muito gostei Obrigado E aí, oxigênio, o que é que aconteceu? Na quem mandou um músculo lactato, vocês produzirão Na quem mandou um músculo lactato, vocês produzirão Eu acho que a gente fez O que é que vocês fizeram ela aí? Vai, vai, vai Você vai animar? Eu não tenho que ir Assim de voar, entra no ciclo Não só você tá viado com a música Essa é a primeira reação E a enzima é a citrato-citrato Se tá preponitado e forma então misocinado Que é desidrogenado Formando o NADH para secundado Secundado é desidrogenado O NADH é desidrogenado Com tempero e forma irena Corigiu as news, senil, GOLAG O NADH e NADH e RONSOP O 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 NADH e RONSOP Tomando 4H e fumarás, e afumarás, com água faz 1H em balado. O malato é desidroxenar, e com certeza mais 1H no lado. Mas que legal, são os setacos de novo sintetizados. Mas que legal, são os setacos de novo sintetizados. Mas que legal, são os setacos de novo sintetizados. Mas que legal, são os setacos de novo sintetizados. E aí, um Fade H para formar 3 até 3. E aí, um Fade H para formar 2, gente, é rolê. Eu esperava a número 7 agora. Tem mais 2. Tem mais 2. Beleza. Agora o saldo final tem que fazer. E aí, um Fade H para formar 2, gente, é rolê. E aí, um Fade H para formar 2, gente. E aí, um Fade H para formar 2, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.